Bem-vindo a mais informativo de vulcões. Vulcão de hoje é o Katla da Islândia. O Katla é um dos maiores vulcões da Islândia, que habitualmente entra em erupção em intervalos de 50 anos a 80 anos, tendo a sua última erupção ocorrido no ano de 1918. O Katla está situado no sul da Islândia, estando parcialmente coberto pelo glaciar Myrdalsjökull. Centenas de metros abaixo de uma das maiores geleiras da Islândia, há sinais de uma iminente erupção vulcânica que pode ser a mais devastadora no país em quase um século. O vulcão Katla, com sua cratera de 10 quilômetros, tem potencial de causar enchentes catastróficas, derretendo a superfície congelada de sua caldeira e varrendo a costa leste da Islândia com bilhões de litros de água escorrendo em direção ao Oceano Atlântico. Tem havido grande atividade sísmica. Houve mais de 500 tremores ao redor e na caldeira do Katla, o que indica a movimentação de magma, e isso certamente indica que uma erupção pode ser iminente. Como vemos nessas imagens, erupções passadas consideradas pequenas perto do que está por vir. E algumas imagens do vulcão Flagra, que é o mesmo tipo de vulcão, mas que o flagra é isolado longe de qualquer vila ou cidade. Esse tipo de erupção vulcânica caracterizada pela emissão de lavas abundantes pouco fluídas. Em erupções deste tipo, a lava, pouco fluida, desliza lentamente, espalhando-se por enormes distâncias. Possui menos gás no meio dela e baixo teores de sílica. O Katla faz parte de um sistema vulcânico que inclui as crateras de laque. Em 1783, ficou em erupção continuamente por oito meses, gerando tantas cinzas e gases como o floreto de hidrogênio e dióxido de enxofre que um em cada cinco habitantes da Islândia morreram, além de metade dos rebanhos e gado do país. Na verdade, isso alterou o clima da Terra. Como podemos ver nessas imagens, com a erupção vulcânica. A geleira do topo do vulcão derreteria e uma enxurrada de água, cinzas e lama que atingiriam a costa, a partir de qualquer ponto do cume, em até cinco minutos, praticamente sem tempo para fugir dessa avalanche mortal. Esta erupção gerou gotículas de ácido sulfúrico suficientes para tornar a atmosfera reflectiva, resfriar o planeta por um ano ou mais e gerou fome em muitos lugares ao redor do planeta. A Islândia é conhecida pelos seus vulcões, sua superfície e basicamente formada por formações rochosas por erupções antigas. Podemos ver que basicamente as erupções na Islândia são parecidas. A única diferença é que o Katla derreteria a geleira que o cobre gerando uma enxurrada, que varreria qualquer coisa à sua frente. Cientistas na Islândia vêm monitorando a região de perto desde o dia 9 de julho do ano passado, quando parece ter havido algum tipo de atividade que pode ter sido uma pequena erupção. Esse evento já causou uma inundação significativa, que destruiu uma importante ponte, isolando várias partes da ilha por muitos dias. Esse evento parece marcar o começo de um novo período de efervescência do Katla, o quarto conhecido nos últimos 50 anos. O que se sabe é que o Katla normalmente entra em erupção uma vez a cada período de 40 a 80 anos, o que significa que um evento significativo já deveria ter ocorrido nas últimas décadas. Ele parece estar atrasado. Esse foi mais um informativo de vulcões. Opinem, deixem um comentário, se inscrevam. Vulcão Info agradece.